E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série zinha maravilhosa de Cities Skylines da nossa querida cidade de Nova Agregador Se vocês gostam dessa série, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever demais mesmo aqui no canal E bem senhores, é o seguinte, estamos aqui com a base do nosso querido porto de passageiros, o terminal de passageiros aqui, o primeiro da nossa cidade Feito, construído, tá? E é só o bruto mesmo, porque a gente não fez nenhuma decoração, a gente não fez parque, não fez nada E inclusive a gente chegou a colocar alguns terminais de busão que provavelmente vão mudar eles aí quando a gente for fazer a reforma hoje O objetivo hoje vai ser não só a gente terminar todo o refino aqui desse porto, mas também começar não, né? Já terminar de uma vez a integração desse porto com o transporte público da cidade, a rede de transporte público Eu pretendo criar uma linha de busão conectando todos os pontos de interesse aqui da cidade nesse terminal de busão que a gente tem aqui Mas eu devo usar esse aí mesmo, mas eu devo mudar eles de lugar, provavelmente, eu já tô começando a visualizar aqui mais ou menos como é que vai ficar E não só isso, eu tava dando uma olhada aqui e eu também cheguei na conclusão que eu vou trabalhar nesse ponto aqui Criando uma conexão entre o porto e o nosso terminal do centro do lado da prefeitura aqui, tá? De forma que eles vão conseguir conectar diretamente, né? Eu vou poder ir de bike ou a pé pra esse terminal ou pra prefeitura, né? A região histórica aqui, o centro histórico da cidade, né? E não só isso, eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer nessa região aqui, estou analisando Mas eu arrumei algumas coisas entre o último episódio e esse, tá? Essas coisas foram basicamente as rotas, né? Que os iates que aparecem aqui na nossa querida marina vão fazer Então a gente pode observar aqui pelas rotas Que agora eles vão passar por toda a costa Dá pra observar aí como é que ficou Isso vai fazer toda essa costa aqui do centro da cidade ficar bem viva E não só isso, eu baixei também um pack de embarcações novas E essas embarcações, a gente pode observar aqui, são iates, barco Tem um barco de pesca que é o padrão, né? Tava sendo um barco de pesca das marinas, não faz sentido Mas agora a gente vai colocar iate, jet ski, motor boat Tem de tudo aqui, todos os barcos que fazem sentido ter numa marina dessa E não um barco de pesca, né? Mas enfim, a gente vai colocar então esses barquinhos aí E assim como também eu vou setar para apenas barcos de pesca Saírem desse porto aqui também Que é os portos de pesca, na nossa cidadezinha de pesca Que deve sofrer alterações em breve, tá? Inclusive, falando da cidadezinha de pesca A gente vai colocar um nome aqui agora, tá? E eu vi uma sugestão maravilhosa, ok? E a sugestão foi do nosso querido Tiago Que foi a mais votada, inclusive Que teve mais likes ali nos comentários Que ele deu a sugestão de Coloca o nome da vida dos pescadores de Crachias Crachias Que é uma cidade que é mega importante para a história do Brasil Mas é desconhecida Ela começou com pesca e depois virou a cidade de Caxias Onde nasceu o Gonçalves Dias Que fez a bandeira do Brasil Então, homenagem aí ao nosso querido Gonçalves Dias A gente vai colocar aqui nossa querida cidade dos pescadores Com Crachias, tá? E vale a pena dizer que os barcos não estão aparecendo aqui na horda Porque agora são meia-noite, né? A gente só tá aqui durante o dia Mas se a gente botar aqui o ciclo de dia e noite A gente vai ver que está tudo no escuro Inclusive, depois que a gente asfaltou algumas vias aqui no centro da cidade Já dá pra ver que... É, tá começando a ficar bem mais iluminado, né? A nossa querida cidadezinha aí, mano De noite tá bonitão O porto aqui de noite também, ó Ainda não tá pronto Mas já tá dando pra ver como é que vai ficar a situação aqui, né? Vai ficar daquele jeito Então, não só isso, galera, tá? A gente vai fazer aqui a integração com o Bond agora, né? E a integração com o Musão Mas eu também quero ver se eu consigo fazer A integração aqui das nossas linhas Nas nossas linhas de transporte público da cidade Aqui do centro da cidade Com a região da pesca também Até porque, como eu falei pra vocês A gente vai fazer algumas mudanças aqui logo mais E a tendência é a cidade crescer cada vez mais, né? E no final das contas eu quero ver se a gente consegue emendar os dois distritos Eventualmente isso vai acontecer de acordo com a cidade for crescendo Mas dá pra ver claramente a quantidade de trabalhadores que a gente tem Isso sem contar o fluxo de carga, né? Sendo assim, você colocar transporte público nesse tipo de situação É muito bom pra aliviar um pouquinho aqui a nossa rodovia A rodovia é simples, mas tá servindo muito bem até então Principalmente depois que a gente fez aqui o anel rodoviário, né? Então, bora lá fazer essas obras Vamos ver como é que vai ficar E vamos ver também o que eu vou conseguir fazer aqui, né? Mas eu já tenho mais ou menos noção como é que vai ficar Eu acho que vai ficar bem bacana, tá? Bora lá então começar as obras Inside, blue sky, marine clouds It's the perfect day to go outside and relax That's your forecast, we'll be right back Se inscreva no canal 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 E senhores Aqui temos então O nosso porto Finalmente concluído E cara, ficou bonitinho Esse negócio aqui, hein? Bem, dá pra observar aqui então Como é que ficou ele aí, né? A gente colocou várias estruturas Além de as estruturas básicas do porto Além da gente ter feito ali um terminal bem bacana Também de bônus Que eu já vou explicar qual foi a ideia por trás dele O nosso terminal de busão ali também As linhas de busão eu já criei também Não mostrei no timelapse, mas eu já fiz Vou mostrar pra vocês como é que ficou Além de, obviamente, agora a gente ter um pier aqui, né? Esse canto de cá, galera Vou começar explicando a ideia aqui Eu tinha a ideia de fazer a conexão Entre o terminal e a prefeitura Com o nosso porto aqui do lado, né? E eu tava pensando em fazer uma praia aqui, ok? Só que quando eu parei pra pensar Que uma praia do lado do porto Não seria uma coisa bacana E quem já foi em praias Que ficam próximas de porto na vida real Que até existem Sabe do que eu tô falando, né? Geralmente não é uma coisa lá muito agradável E aí eu acabei colocando os pierce Que na verdade é um asset que eu já tinha Que já serve como parque, inclusive Ou seja, também atrai turistas e tudo mais E aí eu coloquei ele aqui Ficou bacana pra caramba O único difícil foi regular ele Pra ele ficar direitinho, né? Retinho assim Porque ele regula de acordo com o relevo Que tá debaixo dele E aí foi um pouquinho mais complicado de arrumar Mas deu certo, tá? Vocês podem observar aí Já a galerinha andando de bikes E a galerinha andando aqui também Além de ter também aqui uns estacionamentos Que no caso faz parte do asset Não tem muito o que fazer, né? Mas ainda assim ficou bacana pra caramba Esse negócio aqui E toda a estrada e as modificações Que eu fiz na cerquinha e vegetação Até conectar aqui com o nosso terminal Do lado de cá, tá? Mas com isso tudo feito Então aqui A gente vai pro porto E as mudanças foram as seguintes, né? A gente fez aqui um túnel Pra não impedir o trânsito de baixo Aqui, obviamente A gente colocou toda uma vegetação Aqui na parte aqui Do quebra-mar, né? Pra ficar mais bonitinho Mais bonita os olhos aqui Não tá dando pra ver Mas eu já configurei também As marinas Pra sair com os barquinhos certos, tá? Os iates Jet skis e tudo mais Logo mais a gente deve ver Porque agora são nove horas da noite Então eles não vão aparecer E além disso também Eu coloquei algumas estruturas Que eu vou explicar agora pra vocês, tá? Essa estrutura Que a gente tem aqui Junto com essa praça Essa estrutura Que é do mesmo estilo Da que tá na frente Que a gente já tinha colocado antes E essa estrutura aqui São hotéis, tá? Todos eles são hotéis São construções Que o jogo tem mesmo Inclusive desde a última vez Que eu joguei o City of Canaries Até hoje Eles lançaram vários packs De construções soltas Pra você colocar assim E elas servem como atrativo turístico Ou seja Acabou que o nosso porto Vai virar também Uma atração turística, tá? Se a gente clicar Nessas construções aqui A gente consegue ver Que eles têm Um número de visitantes Descontam o número de visitantes E é como se fosse um monumento É um edifício especial, né? Todos eles, tá? E aí, no caso Isso aqui também Vai acabar servindo Como atração turística Justamente onde a galera Chega na cidade Então tá ótimo, tá? Isso tudo vai emendar também Com a região aqui Toda do centro histórico E a região inteira do centro Que é bem atrativa Pra turista, né? Por causa dos parques E tudo mais Então ficou bem bacana E o Terminal de Busão Acabou ficando aqui Entre esses dois hotéis aqui Ele ficou bem espremidinho Ficou bacana também Os ônibus já estão passando E os ônibus são Ônibus panorâmicos, tá? Porque o foco É essas linhas atenderem Principalmente os turistas, né? Dá pra ver a galerona aí Turista O tanto de gente Chapéu Eu tô com vontade de chapéu É turista, tá? Chapéu Mala na mão Essas coisas Isso é tudo turista Poucas pessoas aqui São cidadãos da cidade mesmo, tá? Mas isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Logo mais Por que que eu tô usando Inclusive duas plataformas, tá? Ou seja, tem duas linhas Que tão saindo desse terminal aí Existe um porquê Mas primeiro Eu vou mostrar pra vocês O nosso Terminal de Bonds Que ficou aqui, tá? Cara, o Terminalzinho de Bonds Ficou legal pra caramba O que eu fiz basicamente Foi pegar um braço aqui, né? Da Via de Bonds Que a gente já tinha passando aqui Em paralelo com a Avenida E eu estiquei ela E eu fiz duas plataformas separadas, né? Eu bifurquei ela aqui E agora a gente consegue ver os Bonds Vindo pra cá Se a galera quer vir pra lá Eles param nesse terminal Se a galera quer vir nessa direção Eles param aqui No meio a gente colocou Algumas estruturas A gente colocou também Um negocinho aí Pra dar uma enfeitada Que é inclusive da DLC De recursos pra pedestre, tá? Ficou bem bacana isso daí no jogo E a gente colocou Um sistema de túneis Pra conectar as plataformas aqui E por que que eu fiz Sistema de túneis? Bem, se a gente Se vocês forem dar uma olhada Lá na timelapse Vocês vão ver que Quando eu fui fazer, né? As plataformas Quando eu fui fazer A conexão com elas Eu tentei fazer por ponte Por passarela Mas não rolou Por quê? Porque a gente tem aqui Os cabos suspensos Elétricos do bonde, tá? E aí eu teria que fazer Uma passarela muito alta Pra conseguir fazer Ela ficar acima desses fios Que se não o fim Ia ficar passando No meio do caminho E daí não ia ficar legal, tá? Não tem nem espaço pra isso Porque aqui tá bem espremidão Daí o que que eu optei Por fazer Eu optei por fazer Meio que um túnel mesmo, tá? Então a gente tem Uma rede de túneis Que conecta os três lados Do lado de cá E os três lados Do lado de cá, tá? E funcionou muito bem O problema é que O asset padrão Do jogo pra túnel de pedestre Ele é meio bruto demais, né? Ele é esse blocão De concreto bizarro aí Mas ainda assim Ficou bem bacana A única coisa que eu tive que fazer Pra ele ficar bonitão aqui, né? Certinho Foi que eu tive que colocar ele muito fundo Então a galera tem que subir E descer uma rampona gigantesca Pra conseguir chegar Nas plataformas Mas isso não é muito um problema E como tá tudo De bar da terra Ninguém vê nada Então ficou bem melhor assim, né? E ficou da hora, mano Olha pra você ver É um buraco muito grande Pra um túnel de pedestre, né? Mas Ficou da hora, meu querido Além disso também Eu delimitei a área dele aqui Com essa cerca viva de flores Aqui basicamente Coloquei várias palmeiras aí E tudo mais Várias árvores diferentes Tipo essa Acho que seria uma sácora Ou cerejeira Se é que não é a mesma coisa Aqui no meio também Coloquei os negocinhos De rangar aqui também E assim ficou o resultado Muito bom, né? Além disso também A gente, né? Colocou vegetação Pra todo lado aqui Em volta dos hotéis E tudo mais Repare as vegetações De palmeira aqui do lado E o resultado final Foi esse aí Que vocês estão vendo, tá? Cara, ficou bacanudo, cara Ficou bem legal mesmo, tá? E além disso também A gente agora vai passar Pra linha de busão Infelizmente eu não tive tempo Porque realmente Dediquei bastante aqui Pra deixar isso aqui tudo pronto Do jeito que eu queria Pra fazer a outra linha de busão Conectando com a cidade De pesca Então bem provável Que no próximo episódio A gente não só vai expandir O sistema de bonde Dentro da cidade Mas vai construir também O terminal de busão Intermunicipal Porque não é bem Intermunicipal, né? Entre aspas É no mesmo município Mas conectando com essa região Mas conectando com essa região aqui Porque a gente vai conseguir Então trazer a galera Lá do centro da cidade Pra cá Isso vai ser bem bacana E além disso também Eu já devo expandir a cidade Tá? De pesca Porque a demanda por pessoas Galera Residencial Tá gigantesca Eu acho que aqui Tem bastante oportunidade de expansão Não só a região É propícia pra isso, né? A gente tem estrutura Pra atender Infraestrutura Pra atender a galera aqui Tá muito pequenininha a cidade ainda Tem um porto gigantesco Na frente Então, né? Eu acho que faz sentido A gente expandir E tem muito emprego Aqui, né? Muito mais emprego Do que tem gente morando E muita gente Tá vindo lá Da cidade pra cá Isso gera tráfego Então ter mais pessoas Morando localmente Aqui pra ocupar as casas de emprego É até melhor pro trânsito, tá? Apesar do nosso braço Aqui da via Do anel rodoviário Já tá dando conta Do recado Mas ainda assim Não é o suficiente Porque com o tempo O negócio vai começar A ficar feio aqui, tá? Mas Vamos então Para as linhas de busão Que a gente fez aqui, tá? As linhas de busão São compostas por duas linhas Como eu disse com vocês As linhas são verdes, tá? Os busões também são verdes A cor da linha E elas usam o busão panorâmico Que é um pouco maior Do que o busão convencional Já tem muita gente Usando esses busões, tá? Bem mais do que eu imaginava Inclusive Dá pra ver Cada linha usando 260 passageiros Mais ou menos Somando daria 500 e tanto Ou seja Daria uma linha Que tem um movimento Muito parecido com a linha de bonde Que a gente tem Transportando 532, né? E cada linha Tem 10 busões, tá? Que estão fluindo muito bem Inclusive Dá pra ver todos os pontos aqui, né? Pela Pela tabela de horários aqui De pontos, na verdade E além disso Também dá pra ver Que esse ônibus aí É um pouco maior, né? Ele tem 60 vagas Ou seja Ele consegue lidar Com mais gente Mais fácil Do que o ônibus convencional Que só tem 30 vagas Dentro dele, né? Pra passageiro Mas basicamente Então o que a gente tem é A gente tem uma linha circular Por isso que tem duas linhas Porque é uma ina E outra voltando Eu já falei sobre isso Várias séries minhas Consertando trânsito Em outras séries Que eu já vi De Skylines Se você tem uma linha circular De transporte público Você tem que fazer uma ina E uma voltando Pra ela ser eficiente, tá? E aí Eu tive que fazer duas Uma no sentido horário Outro anti-horário Mas pegando a que vai No sentido anti-horário aqui A gente tem ela Saindo do terminal Ela passa por aqui Vem na parte baixa Do complexo De esportes Que a gente tem aqui E da biblioteca Que são pontos de interesse Depois a gente sobe Pra cá na parte alta Do parque Depois a gente vem aqui Pra avenida principal Onde tem um ponto Pra fazer baldeação Com a linha vermelha, tá? Que depois vai ser transformada Em uma linha de bonds Inclusive, tá? Que essa linha Inclusive ela vai Ela vai depois, né? Passar pra dentro Da universidade Depois essa linha verde Ela desce aqui Pra parte alta Do outro parque Do outro lado do rio E depois pra parte baixa Do outro lado Desse parque do rio aqui E depois Lapa a matriz Aí ele volta Pro nosso terminal Aqui dentro, tá? Ele não para Nesse terminal aqui Da prefeitura Porque a intenção Dessa linha Não é necessariamente Conectar com esse terminal Já que o terminal Tá basicamente junto Com o porto, né? A gente fez a conexão Que não é à toa Ok E o bonde E o bonde Também para aqui Então não tem muito problema E aí a outra linha Faz exatamente As mesmas paradas Só que no sentido contrário Exatamente as mesmas paradas E funcionou muito bem Funcionou bem mais rápido Inclusive Do que eu imaginava Porque eu pensei Que ia demorar um tempinho Pra galera começar a usar O modal, né? As linhas Mas não Eles já estão usando Fortemente, tá? E se a gente for dar uma olhada Aqui na atratividade Da região Primeiro que a atratividade Da cidade estava Vinte e poucos por cento Foi pra trinta e cinco Tá? Melhorou bastante E se a gente for dar uma olhada Na atratividade Dá pra ver claramente Que, cara Esse centrão aqui Nosso Tá com uma atratividade Assim, ó Fenomenal, tá? Inclusive Depois a gente pode fazer Uns passeios de balão Nessa área aí Além de excursões turísticas Que também utilizam Alguns busões panorâmicos Pra isso Mas é só pra turista E também Algumas caminhadas, tá? Caminhada Eu não costumo fazer Muito por aqui não Mas no distrito De pedestre Talvez até dá pra fazer Mesmo, tá? Uns excursões de caminhadas Que são os famosos As famosas excursões De turista, né? E aí a gente tem que passar Nas regiões que tem Alta atratividade Como a gente pode ver Mas basicamente O centro inteiro É atrativo, né? O negócio aqui Tá bem cabuloso E não só isso Mas em termos de valor De terreno também Dá pra ver que a região Do porto Ela valorizou Mas não tanto Mas isso não impediu De ser uma área Extremamente atrativa Só não valorizou mais Eu tenho certeza Porque tem um monte De construção abandonada Aqui E as indústrias aqui Que eu ainda não consigo tirar Até porque Bem Se eu tirar a indústria É pra colocar escritório E se eu colocar escritório Os escritórios estão quebrando Por falta de mão de obra Então não adianta nada Não dá pra tirar por enquanto A gente tem que esperar A galera formar Inclusive falando de galera formar Eu tô precisando de construir Mais um bocado aqui De ensino médio Pra falar a verdade Talvez eu tenha que dobrar A quantidade de vagas No ensino médio Que a gente tem disponível Tá? E eu já tô pensando Seriamente nisso Provavelmente vai ser Uma das minhas próximas obras Nos próximos episódios aí Mano A gente vai ter que dar uma investida No setor de educação E serviço público no geral Delegacia, bombeira e tudo mais Inclusive é bem provável Que essas obras vão vir Junto com a expansão da cidade Isso porque Eu parei pra dar uma analisada Aqui agora A demanda por população Na cidade tá tão grande Que fez ela verticalizar Muito mais do que eu Poderia imaginar Olha o tamanho dos prédios Que a gente tem aqui Esse prédio tá abandonado Mas olha a quantidade De prédio alto Que a gente tem na cidade E eu acho que isso nem faz Tanto sentido Pra uma cidade De dois tamanhos Mas isso só aconteceu Porque a demanda Tá muito grande Por residência E a gente não expandiu Tanto horizontalmente A cidade, né? A gente focou mais Em algumas obras específicas E tal Dos portos e tudo mais Que dá muito trabalho Inclusive Vocês tão vendo, né? Então Provavelmente nos próximos episódios A gente vai retomar Essa expansão horizontal Da cidade E eu vou parar De verticalizar ela Não devo verticalizar a cidade Durante um bom tempo Agora, tá? Então a gente deve Expandir mais em área Mesmo Inclusive Sendo o principal Desses pontos O porto de pesca Que a gente tem Do lado de cá E com isso A gente encerra Esse episódio por aqui Não deu pra ver Os portinhos aqui, né? Funcionando As marinas Mas os iates E tudo mais Já estão aí, tá? Logo mais vocês vão ver Ou talvez Em algum clipezinho Que a gente botou no vídeo Vocês já devem ter visto Ficou bacana pra caramba Eu vi eles durante o dia Aqui antes de começar Aqui os comentários Mas No próximo episódio A gente vê E já começa as obras Do transporte público Lá pro nosso setor Lá pro distrito de pesca E também a expansão Daquele distrito Principalmente enfocando Em residência, né? Porque estão precisando A cidade está exigindo Trabalhador Está chorando Todo mundo implorando Por trabalhador E é isso Tamo junto meus queridos Valeu, até a próxima Se você gosta Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Deixar seus amigos E é nóis Fui E aí Obrigado.